Vamos conversar sobre o desenvolvimento do sistema urinário? Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Inicialmente, é importante ser lembrado que o sistema urinário e o aparelho genital têm embriologicamente uma relação estreita. Ambos são originados pelo mesoderma intraembrionário intermediário, o gono-nefrótomo, e se situam inicialmente na cavidade abdominal dorsal. Ambos vão desembocar inicialmente na parte final do sistema digestório, a cloaca. No adulto, é importante lembrar que no sexo masculino, há uma sobreposição desses aparelhos. O sêmen e a urina vão ser eliminados por uma via comum, a uretra esponjosa ou peniana. O desenvolvimento do sistema urinário se dá em três etapas sucessivas. Inicialmente, são formados os rins pronéfros ou cefálicos, que são rudimentares e não funcionais. Brevemente, esses rins vão ser substituídos pelos rins mesonéfros ou torácicos. Esses rins têm um funcionamento breve e logo vão ser substituídos pelos rins definitivos, que são denominados metanéfros ou abdominais, que são presentes nessa região aqui, conforme vocês podem ver. O desenvolvimento inicial do sistema urinário se dá a partir da terceira semana. Nela ocorre a diferenciação do mesoderma intraembrionário, que vai se diferenciar das modalidades paraxial, que posteriormente vai dar origem aos somitos, intermediário ou gononefrótomo, depois vai dar origem ao cordão nefrogênico, que vai se diferenciar no sistema urinário, e no mesoderma lateral, que vai dar origem à somatopleura, que vai revestir o corpo externamente, e à esplanquinopleura. Temos aqui o corte transversal de um embrião em torno de 20 dias. E uma secção desse embrião nesse nível aqui mediano. Podemos ver, então, a presença do mesoderma intraembrionário dorsal ou paraxial, em torno da notocorda, o mesoderma gononefrótomo ou intermediário, que posteriormente vai dar origem aos cordões nefrogênicos, e nas laterais, a somatopleura e a esplanquinopleura, formadas no seu interior, nos mesodermas laterais somático e esplanquinico. Vamos começar discutindo, então, inicialmente a presença dos rins pronéflos. Esses rins vão se formar a partir da quarta semana, em torno do 21º e 22º dia. Vão desaparecer ainda nessa mesma semana, até o final dela. A origem deles se dá a partir do mesoderma intermediário, na sua porção cervical. São formados sete a dez acúmulos celulares, poucos, que são denominados nefrótomos. Esses acúmulos celulares, essas bolinhas, se formam no sentido céfalo-caudal. Posteriormente, essas estruturas vão formar os túbulos néfricos primários, ou pronéfricos. Esses tubos vão originar o ducto pronéfrico, que vai ser o futuro ducto mesonéfrico, ou ducto de Wolfe. Então, nessa figura, nós podemos ver a estrutura do embrião ao final da terceira semana, início da quarta, que é a presença do tubo neural, dos somitos, já se diferenciando, da notocorda, das duas aortas dorsais, dessa estrutura aqui na lateral, que é chamado nefrótomo. Esse nefrótomo está presente na região cefálica, e ele é parte integrante do impronefro, conforme citado anteriormente. Podemos ver a mesma estrutura aqui, nesse modelo lateral. Notocorda, tubo neural, somitos em formação. Aqui nós podemos ver a estrutura dos nefrótomos. Vocês podem ver que essa estrutura, que começou a se formar aqui atrás, então, que seria a região cefálica e aqui a região caudal, ela vai se expandindo. Então, essa parte aqui vai se expandindo até encontrar o outro nefrótomo, até encontrar o nefrótomo 3, e assim sucessivamente. Importante ser lembrado que o processo ocorre nos dois lados do embrião. Quando eles se unirem, eles vão formar um túbulo néfrico, ou seja, eles vão se unir, vão se abrir, formando uma luz interna. Esse túbulo néfrico, que é chamado agora de túbulo néfrico, ele no futuro vai dar origem ao ducto mesonéfrico, ducto de ouve. Em outras palavras, o mesonéfro se forma a partir de túbulos formados no rinho panéfro. Um ponto importante que deve ser enfatizado aqui é que os nefrótomos do panéfro se formam inicialmente obliterados e, em seguida, adquirem uma luz. Essa luz vai permitir um contato com a cavidade celômica. Então, esse rinho panéfro é muito similar a rins pronéferos de formas menos evoluídas. Entretanto, segundo alguns autores, esses rins não são funcionais na espécie humana. Esses tubos, então, se formam aqui e vão se alongar encontrando os outros tubos na região com direcionamento mais abdominal. Vamos observar agora um embrião na quinta semana de desenvolvimento para discutirmos sobre os rins mesonéfricos. Nesse embrião ainda pode ser visto o sistema digestório em desenvolvimento para entendermos o posicionamento da estrutura dos rins em formação. Na região cefálica temos aqui o rinho pronéfro em desaparecimento. A partir dele se formou os ductos pronéferos que vão dar origem aos ductos mesonéfricos a partir de túbulos pares. Ou seja, você tem um de um lado direito e outro do lado esquerdo. Esses ductos mesonéfricos são chamados também de ductos de wolf que vão crescer no sentido céfalo-caudal até desembocarem na cloaca. Na região cefálica eles formam estruturas globulares como vocês estão vendo aqui. Mas em direção caudal vão formar um maciço que vai ser denominado aqui de cordão nefrogênico. Abaixo dele já na região mais caudal nós temos o início de formação do rinmetanéfro que vamos discutir posteriormente. Vamos observar agora a partir da figura descrita anteriormente um corte transversal na sua região abdominal. Podemos ver que nessa região está presente o tubo neural somidos com uma disposição mais dorsal na notocorda a horta que nesse momento já é única e uma disposição mais ventral o tubo digestório presente dentro da cavidade celômica e fixado na parede corporal pelo mesentério dorsal. Podemos ver que nessa região são presentes os tubos mesonéfricos com disposição bilateral um à esquerda e outro à direita e logo acima deles o ducto de Wolff o ducto mesonéfrico também um à esquerda e outro à direita. Os tubos mesonéfricos são estruturas populares que surgem no nível do mesoderma na região torácica do embrião. Essas estruturas entram em contato com o ducto mesonéfrico e o ducto de Wolff. Inicialmente elas são estruturas um pouco mais retas mas com o passar do tempo elas vão adquirir um aspecto contorcido em forma de S. Na sua posição mediana essas estruturas vão entrar em contato com uma série de vasos sanguíneos anastomosados aqui provenientes da horta formando uma estrutura que a gente chama de glomérulo. A estrutura proveniente do túbulo mesonéfrico então vai de certa forma abraçar esse glomérulo formando uma cápsula de Boulma primitiva. Nesse momento portanto é possível que o sangue vindo da horta ele possa seguir em direção ao glomérulo e ser filtrado a cápsula de Boulma caindo no túbulo mesonéfrico e sendo direcionado para o ducto mesonéfrico para o ducto de Wolff como foi descrito anteriormente deságua a nível de cloaca. Numa etapa seguinte esses vasos sanguíneos presentes no glomérulo vão se ramificar encontrando a veia cardinal posterior e a subcardinal. Vai ocorrer então uma proximidade maior entre essa ramificação vascular e o túbulo mesonéfrico aí presente. Então é possível ocorrer uma circulação de sangue que vai chegar pela horta sendo filtrado na região da cápsula de Boulma e depois alcançando as cardinais posterior e a subcardinal aí presentes. O filtrado então vai seguir pelo túbulo mesonéfrico alcançando o ducto de Wolff conforme eu descrevi no slide anterior. Fica definida então uma unidade mesonéfrica formada pelo glomérulo vascular rodeada pela cápsula de Boulma e o túbulo contorcido que vai ser formado pelo mesonéfrico a alça de Renly neste momento ainda não está presente conforme vocês podem ver aqui. Vamos agora conversar sobre os rins metanéfros para isso tenho uma ilustração da parte caudal de um embrião na quinta semana de desenvolvimento. Os rins mesonéfros foram estruturas proeminentes durante a quinta e sexta semana e fizeram uma saliência no celoma juntamente com a região da gônada o que a gente chama de crista urogenital essa crista urogenital está presente aqui na região posterior do embrião temos a gônada em desenvolvimento indicada em amarelo e logo abaixo dela a região do mesonéfrico uma estrutura bilateral portanto ela está representada também do outro lado do embrião ao fim da quarta semana na região mais caudal o ducto de ovo ou ducto mesonéfrico ele produz uma evaginação um brotamento denominado broto ureteral esse broto ureteral no futuro vai dar origem ao rim metanéfrico aqui então nesse momento ou seja uma semana depois do surgimento do broto ureteral nós já temos o início de desenvolvimento do futuro rim metanéfrico os rins metanéfricos são formados na quinta semana mas vão se tornar funcionais apenas no terceiro mês de vida intrauterina a partir do crescimento do broto ureteral vai se formar o futuro sistema coletor renal ou seja os ureteres a pelve os cálices e os túbulos coletores vão se formar a partir desse brotamento a condensação do mesenquima presente nas proximidades do broto ureteral vai formar um tecido indiferenciado um blastema denominado blastema metanéfrico ou blastema nefrogênico a partir desse blastema vão se formar as unidades funcionais dos rins ou néfrons aqui temos uma figura que mostra para a gente a evolução dos ductos excretores do metanéfrico na quinta na sexta na oitava semana de desenvolvimento embrionário e no período fetal avançado na letra D podemos ver na quinta semana o broto ureteral já está envolvido por um blastema metanéfrico já na sexta semana esse broto ureteral se diferenciou no ureté dos cálices e na pelve renal na oitava semana nós temos além do ureté da pelve e dos cálices maiores nós temos os cálices menores também presentes e os túbulos coletores já são observados esses túbulos coletores vão se desenvolver ao longo do período fetal estando presentes aqui na árvore nefrogênica no feto de idade mais avançada a região de contato entre os brotos ureterais e o blastema que é formado a partir do mesenquima embrionário forma-se uma estrutura denominada capuz esse capuz vai se tornar oco formando a estrutura denominada vesícula renal o túbulo coletor então passa-se a se tornar arqueado e as vesículas renais vão sofrer um alongamento acabando entrando em contato com esse túbulo coletor formando o que a gente chama de túbulo renal o túbulo renal é o primórdio do néfron a sua extremidade livre vai sofrer então um achatamento e vai formar a cápsula de boa primitiva a região do túbulo renal vai sofrer um alongamento e uma diferenciação das suas regiões componentes vai se formar então o túbulo contorcido distal nas proximidades do túbulo coletor a alça de Henle e o túbulo contorcido proximal perto da região da cápsula de boa uma primitiva enquanto isso o mesenquema embrionário nas proximidades vai sofrer um processo de angiogênese formando uma estrutura vascularizada que vai ser abraçada pela região da cápsula de boa formando o chamado glomérulo renal acima dessa região nós podemos ver novos túbulos coletores se formando para formar de novo néfrons acima dessa posição é importante ser lembrado que a produção de urina apesar da estrutura já estar completa anteriormente ela vai se dar apenas a partir do terceiro mês e que não vai ocorrer formação de néfrons após o parto inicialmente os rins metanérforos estão próximos um do outro na pelve entretanto à medida que ocorre o crescimento do abdômen os rins gradualmente se posicionam de uma forma afastada um do outro a parte caudal do embrião vai crescer em direção oposta aos rins em consequência os rins vão ocupar progressivamente níveis mais craneais conforme o rim vai subindo vai ascendendo ele vai girar medianamente quase 90 graus por volta da nona semana os rins vão estar em contrato com as glândulas suprarenais que vão atingir finalmente a sua posição definitiva e adulta inicialmente as artérias renais são ramos das artérias ilíacas comuns conforme os rins vão subindo vão ascendendo vão receber um suprimento sanguíneo da extremidade distal da horta os rins vão receber seus ramos arteriais mais craniais da horta abdominal as artérias primitivas vão se tornar artérias renais normalmente os ramos caudais dessas vão sofrer involução e desaparecer começar agora sobre a formação da bexiga e da uretra nós temos aqui a região caudal de um embrião na quinta semana pode ser visto o alantoide e a sua porção mais alagada o seio urogenital nessa porção deságua o ducto de wolf o ducto mesonéfrico e está presente também nas proximidades o broto ureteral que vai dar origem ao rimetanéfrico já descrito na parte terminal do alantoide nós temos a região final do digestório e aqui nesse momento nós temos o início da formação do canal anorretal ou urorretal ambos estão na região denominada nesse momento de cloaca então na frente dela nós temos a membrana cloacal a região do seio urogenital pode ser nesse momento dividida em três partes a parte cranial superior em contato com o alantoide vai formar a maior parte da bexiga urinária a parte mediana vai se tornar a uretra no colo da bexiga e parte prostrática da uretra nos homens nas mulheres essa região vai formar toda a uretra já a parte fálica aqui próximo da membrana cloacal vai crescer em direção ao tubérculo genital o primórdio do pênis do clítoris inicialmente a bexiga então está em contato com o alantoide entretanto o alantoide vai sofrer uma constrição e formar um cordão fibroso espesso o úraco esse úraco no adulto vai ser representado pelo ligamento umbilical mediano vai prender a bexiga na sua posição correta segurando ela a partir do umbigo durante a sétima semana de desenvolvimento embrionário vai ocorrer o processo denominado septação da cloaca esse processo ocorre através do crescimento de um septo denominado ano-retal ou uro-retal esse septo vai fazer com que a região do alantoide do seio urogenital fique separada da região terminal do sistema digestório formando-se então a membrana anal aqui a região mais dorsal e a membrana urogenital a região mais ventral do lado do lado nós temos uma outra figura que descreve essa estrutura durante a sétima semana podemos ver então a presença da região ampliada aqui que é o seio urogenital essa teria sua posição mais cefálica próxima do alantoide e essa região aqui uma porção mais fálica mais próxima da membrana urogenital podemos ver nesse momento que o brotamento ureteral aqui futuro ureter desenvolvimento de um lado e do outro o blastema metanéfrico está se formando em volta e acima ou seja na posição mais cefálica nós temos o término do ducto de Wolf com a região do cordão metanéfrico aqui e a gônada em desenvolvimento vamos fazer uma comparação agora entre as transformações que ocorreram após uma semana da formação da bexiga e da uretra temos aqui as duas ilustrações que eu acabei de utilizar para descrever para vocês como a situação estava na sétima semana e aqui abaixo eu tenho as alterações observadas na semana seguinte ou seja na oitava semana podemos ver que já se formou o septo ano ou urorretal ou seja a região do alantode e do seio urogenital já está separada da região terminal posterior do intestino primitivo podemos ver agora que ocorreu uma alteração na disposição dos canais que estavam desaguando aqui a nível do seio urogenital esses canais se aproximaram entraram para o interior da futura bexiga urinária então agora nós temos uma separação clara entre a região do ducto de wolf localizada em posição mais cranial e a região dos futuros uretérios a disposição um pouco mais caudal na medida em que a bexiga for crescendo as partes distais dos ductos mesonéficos vão sendo portanto incorporadas a sua parede dorsal contribuindo no futuro para a formação do ígono da bexiga o epitélio da bexiga vai ser derivado do endoderma da parte fisical do seio urogenital as outras camadas da sua parede vão se desenvolver a partir do mesenquima plâncnico adjacente na absorção dos ductos mesonéficos os uretérios vão passar a se abrir separadamente na bexiga urinária conforme pode ser visto aqui os orifícios dos ductos mesonéficos vão se mover juntos e penetrar na parte prostrática da uretra conforme as extremidades caudais desses ductos se tornem os ductos ejaculatórios nas mulheres as extremidades distais dos ductos mesonéficos vão degenerar para